Uma questão que nós temos que lembrar é com relação ao excesso de força. Por exemplo, quando você coloca força no tronco aqui, para liberar, como você disse, a postura, a movimentação. Por exemplo, eu venho e golpeio. Ou eu venho primeiro e depois golpeio. Percebe a diferença? Ou então, eu venho e golpeio. São todas as movimentações diferentes. Então, é muito importante você saber como que você vai trabalhar isso, quer seja no tronco ou quer seja no braço. Porque se você usar, por exemplo, essa força no braço, significa que quando você fez, você passou. Abriu o centro para o seu adversário. Aqui sim, o som tem que ser curto. Reparou? Um som contido, um som que vibra para dentro do boneco. Claro, mais uma vez, cada boneco vai ter o seu som. E você, nesse particular, tem toda a razão. Única observação que eu queria fazer no seu comentário é a questão do calejamento. Como é que você vai calejar o antebraço? Talvez o que você queira dizer é, mais uma vez, é a ideia de controle da energia para que você possa passar a sensação de solidez do contato do braço com o seu adversário. Aí sim, reparou? O som contido e depois a movimentação para aí sim a liberação da energia no tronco do boneco. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL